Oi, no vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouquinho sobre a organização, decoração, arrumação do nosso quarto. Aí eu tô mostrando pra vocês o antes do quarto. Ele tem um tamanho bem bom, ele não é pequeno. A única coisa é que ele tem duas janelas, né, então atrapalha um pouquinho assim, mas por outro lado dá uma boa arejada no quarto. Primeira coisa que a gente fez foi colocar cortinas no quarto. Eu não tinha cortinas pra colocar nas duas janelas iguais e como eu moro de aluguel não era algo que eu queria adquirir pra acabar tendo mais uma coisa, né. Então eu decidi usar cortinas diferentes. De um lado eu coloquei essa branca e do outro lado a rendada que eu já mostro pra vocês. Eu tinha essa mesinha, a gente tem duas mesinhas dessas, elas são bem antigas, era da casa dos pais do Alexandre e nós pintamos ela de bronze. Bronze foi a cor escolhida, digamos que pra fazer a decoração do quarto, nós temos um espelho bronze e é nele que nós nos inspiramos pra fazer a decoração do quarto. Então a gente comprou essa tinta, tem um vídeo lá no canal de artesanato mostrando como que a gente pintou. E daí nós pintamos e eu achei que ficou simplesmente maravilhosa. E pintamos também esse pendurador, né, de roupas que nós colocamos atrás da porta pra colocar roupa, roupão, bolsas, boné, esse tipo de coisa. E agora a gente vai pra parede de bolinhas. E daí eu gravei tudo pra vocês. A primeira coisa que eu fiz foi escolher o tamanho que eu ia fazer as bolinhas. Então eu peguei duas superfícies aqui que eu tenho pra fazer de dois tamanhos diferentes. Tô até pensando em fazer mais um tamanho pra ficar três tamanhos. Então eu tô marcando, eu vou fazer no papel inteiro porque eu quero fazer numa parede. Então eu vou ver quantas bolinhas dá e daí eu vejo lá na parede o espaço que eu vou fazer. Se der bastante bolinha eu deixo menos espaço entre as bolinhas. Se der pouca bolinha eu deixo mais espaço entre as bolinhas pra caber na parede inteira, né? Esse é o antes da parede do quarto. A parede fica bem na frente da cama. Eu tirei tudo que fica no chão, né, e botei em cima da cama. E eu vou botar nessa parede as bolinhas. Pra colocar as bolinhas na parede eu vou começar com as bolinhas maiores. Eu tenho 20 bolinhas maiores. Então eu vou pegar e vou fazer, digamos que uma divisão. 4 vezes 5, 20. Então eu vou fazer 4 colunas e 5, como é que se fala? Linhas, sabe? Então vai ser 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui e 5 lá. Então 4 vezes 5, 20. Depois de ter colocado. Depois de ter colocado as 20 bolinhas grandes, daí eu começo a colocar as pequenas intercaladas entre elas. As pequenas tem bem mais que 20. Acho que deve ter umas 30 pequenas. Bom, vamos lá. Tchau. 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 E aí, gente, bom, vamos lá. Parede pronta. Eu amei demais. Eu não sei se vocês viram, mas aí embaixo tem menos bolinhas e para cima tem mais bolinhas. Então eu fui intercalando as pequenas para que lá ficasse mais e fosse diminuindo. Gente, eu amei demais. Um contact velho que eu tinha em casa, acho que Eu tenho há uns dois anos que eu comprei esse contact. E como toda a decoração aqui do quarto, eu tô fazendo nesses tons de cobre, de bronze, assim. Ai, eu amei demais. Achei que ficou tão lindo, gente. Olha só, só bolinhas já fez toda a diferença. Assim como fez lá no banheiro, né, o contact. Aqui no quarto eu também transformei em uma parede. No lugar da gente tem que se virar com o que a gente tem e não gastar muito, né? Pra guardar de dinheirinho pra nossa casa própria, né, gente? Mas não é por isso que a gente não vai ter uma casinha fofinha e com a nossa cara, né, do nosso jeito. É isso, agora eu vou colocar as coisas no lugar. Na penteadeira a gente começou lixando essa prateleira que a gente também já tinha. Uma prateleira de MDF branca. A gente começou a lixar e a gente viu a madeira muito bonita embaixo e eu resolvi deixar ela assim, lixada. E daí eu mostro isso pra vocês. O que a gente fez foi escolher o lugar e o Xande mediu bem a altura e fez os furinhos. A gente colocou dois furos na prateleira e eu achei que ficou bem legal. A gente colocou dois furos na prateleira. Penteadeira fixada, como vocês viram, o Xande lixou a penteadeira, a madeira e a gente queria fazer esse... Essa... Ah, eu não sei o nome, mas é... Efeito de pátina. Efeito de pátina, tá dizendo o Xande que é. Que você tira a tinta da madeira pra ficar nesse estilo aqui. Eu acho que vai combinar bastante com o espelho e com as outras coisas. Então, essa é a penteadeira. Agora, a gente vai medir a altura do espelho, sentando no banquinho e medindo a altura pra ver onde a gente quer que o espelho fique, sabe? Pra ficar bom, assim. Então, é isso que a gente vai fazer. E aí E aí Pronto! Eu tenho uma penteadeira. Vou mostrar pra vocês. Escolhi o espelho. Acabei de limpar. Aqui ficou a prateleirinha e o que eu deixei nela. Aqui nessa caneca ficou todos os pincéis. Que a maioria deles eu nem uso. Mas eu já doei vários pra Camila. Que ela usa bem mais que eu. Mas ainda ficaram alguns aqui. Acho que isso aqui até que eu uso bastante. Aqui ficou uma... Um organizadorzinho só com as maquiagens. Maquiagens... Nossa, eu tenho bem pouca coisa porque eu uso pouco mesmo. Eu botei os perfumes. Aqui são coisas pra fazer sobrancelha e tals. E aqui nessa necessarzinha pequenininha eu guardo os acessórios. Então, alguns colares que eu tenho, que eu gosto. Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou te levar aqui pro meu quarto. E vou te mostrar um tour bem certinho de como que ficou tudo. De como que eu organizei e decorei, né? E o que eu fiz pra deixar o quarto com a nossa carinha. Essa aqui é a entrada do quarto. Ó. O quarto ele tem duas janelas. Tem uma janela lá. E tem outra janela lá. Então, de cara entrando no quarto tem a nossa cama. Então é a mesma cama que a gente tinha. Só botei uma roupa de cama bonitinha. Eu amo essa roupa de cama. Então, essa é a cara, né? Ali é a janela maior. Que é a janela que dá pra frente da casa. Que eu deixei essa cortina. Ela é uma cortina super linda. Que é uma cortina beijizinha. E ela é de renda. Ela é toda rendada, ó. Essa cortina era da minha sogra. É super antiga. Eu acho que... Por isso que eu amo. Porque eu gosto muito do que é antigo. Então, essa aqui é a visão de quando se entra no quarto, né? Aqui, desse lado, tem uma outra cortina. Aqui, uma cortina menor, né? Que é uma janela que dá pra lateral da casa. E aqui, ó. Ficou uma mesinha. Tem a mesinha de bronze. Porque essa é a cor que eu quis fazer o quarto. O quarto é todo nesse tom, assim, de bronze, sabe? Então, aqui a gente tinha essa mesinha. Elas eram bem velhas. Daí eu pintei uma. E fiz aqui como um criado mudo, né? A gente ia colocar as duas aqui no quarto. Mas eu achei que ia ficar um pouco apertado. Então, eu preferi deixar uma só. Aqui do meu lado. Daí eu deixei essa bandeja espelhada. Onde eu coloco creme. As coisas que eu uso, assim, no dia a dia. A parte da bandeja tem um suplá. Olha só. Suplá até na decoração, gente. Suplá, descrocheio, é tudo de bom, né? No canal de artesanato tem um vídeo onde a gente mostra como pintar com tinta spray. E umas dicas de pintar com tinta spray. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição deste vídeo pra você assistir, tá? Caso você tenha interesse. E daí, a gente colocou aqui desse lado essa mesinha. E do outro lado, digamos que ficou um banquinho. Como criado mudo. Vocês me deram a dica de colocar o guarda-roupa aqui nessa parede, né? E tapar essa janela como guarda-roupa. Mas, gente, quando eu li, quando a gente leu o comentário de vocês, a gente já tinha montado no outro quarto, né? O guarda-roupa. Então, aqui nesse quarto ficou só a nossa cama mesmo. E confesso que eu gostei bastante. Tô amando assim. Consequentemente, o outro quarto ficou um pouco mais apertado, né? Mas, eu gostei bastante desse aqui. E daí, não valeria a pena desmontar lá e montar aqui de novo. Não vale a pena pra gente, né? Porque montar e desmontar guarda-roupa dá muito trabalho. Bom, então, aqui tem a cama, as janelas, o criado mudo. E aqui nessa parede, ó, é quase, não dá nem pra ver quando você entra no quarto, tem a nossa penteadeira. A minha penteadeira, porque sou eu quem uso, né? Aqui ficou esse espelho que eu já tinha. Esse espelho, ele já serviu como penteadeira, ele já serviu como espelho do banheiro. A gente ama esse espelho. Ele veio aqui pra penteadeira e ele é bem da cor do criado mudo. Até foi nele que eu escolhi as cores do quarto. Essa placa em MDF a gente também já tinha. Ela é bem antiga, já foi do quarto da minha cunhada. E a gente trouxe, já serviu em outras casas que a gente morou. E aqui ela tá servindo como penteadeira, um tamanho excelente. Amei! E na hora de pintar, na verdade, o Xande não pintou. A gente ia pintar ela de branco. O Xande começou a lixar e eu achei tão bonito. Essa parte da madeira gasta, existe um nome, essa lixar madeira sem, né? E eu achei tão bonito e preferi deixar assim. E aqui é o banquinho, que é o banquinho que eu uso na penteadeira. E também é um banquinho que à noite, ou quando eu não tô usando na penteadeira, ele fica aqui do lado, ó, e serve como um criado mudo pro Xande. E o que que ele era? Ele era só um banquinho branco e eu coloquei esse crochê em cima pra fazer um detalhe. Só isso. E é uma toalhinha de crochê e ela nem tá colada nem nada, tá, gente? Só coloquei em cima. Bom, e essa daí é a visão da penteadeira, que eu amei demais. Da frente da cama, que ficou... A parede ficou assim, gente. Eu amei demais essa parede. Ela combina muito com todo o quarto. Eu já tinha esse contact com essa cor. Eu nem acreditei com essa cor bronze, que eu comprei há muito tempo atrás. A intenção era forrar a escrivaninha. E não deu certo no tamanho. Quando eu fui comprar mais, não tinha mais. Então, eu fiquei com um metro de contact guardado. E aqui nessa casa serviu pra eu fazer essa parede linda. E daí, essa parede, ela conversa com o espelho da penteadeira e conversa também com o meu criado mudo que eu pintei, né? Minha mesinha. Então, eu amei essa parede. E vocês viram aí como que eu fiz todo o processo. E ali no canto fica o nosso circulador de ar, que a gente quase nem usa mais agora, porque já tá entrando o inverno. E antes eu deixava também uma arara aqui de roupas, né? Mas eu nem tô deixando. Tô deixando lá no outro quarto. E esse é o nosso quartinho, gente. Eu amei demais cada detalhe, cada coisinha, assim. É a nossa cara. E saber que com pouco, né? A gente faz algo e transforma um lugar. Brasil é só uma casa. E daí você vai lá com pequenas coisinhas e transforma aquela casa em um lar. Esse é o que é o mais legal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Ainda falta eu mostrar pra vocês como que ficou a sala. Logo, logo eu mostro pra vocês. E espero muito que vocês estejam gostando. Um grande beijo. Que Deus te abençoe. Tchau.